Boa noite, galera! 366 no ar com a música 180, Pais e Filhos, do Legião Urbana. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que ia acontecer. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa, não posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que que o céu é azul, explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então é isso galera, essa foi a música 180. Gostaria de gravar novamente, mas o tempo é curto, eu preciso subir lá agora. Então amanhã a gente está de volta com a música 181. Estamos chegando perto da metade do projeto. E queria lembrar vocês que eu estou numa mini missão aqui no meio do 366, que é tocar uma semana de músicas brasileiras seguidas. Comecei segunda-feira, dei prosseguimento e estamos indo. Então vambora, 366 não para. Até amanhã galera, fui!